Banqueta? Banqueta é bom demais! Mano, minha última partida do MD10, mano. Banqueta é so top. Começar atacando no banco é triste. Boa tarde, tá onde, mano? E aí, Sampeta? Tu é uma profeta, né, mano? Porfeta? Porfeta, caralho. Quem tinha três e abaixou pra dois foi o Lion. Doca nunca teve. Caralho, essa discussão não tá levando a nada, clã. Galera, o Patief falou, vocês só aceitam, tá bom? Ninguém tem, mano. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. O médico falou isso aí, mano. Drizzy, manda uma foto pelado agora. É importante pro destino do mundo, Drizzy. Não discute. Só tira a roupa aí e manda foto. Eu sei que você joga um LOLzinho, pô, Pedro. Eu não jogo, não. Dou aula, filha. Carrega o Drizzy Castanhari. Eu tô... Estimando no Facebook, meu Deus. Sim, senhor. Ai, você viu o carinho, né, Pedro? Sim, senhor, mano. Eu tô sim. Tava aqui tirando uma foto pra mandar pro Patife aqui, mano. Meu Deus, meu Deus. É importante, Dizzy. A gente vai salvar o mundo, mano. Confio. Fique alerta. Seu filme localizou uma bomba. 10 segundos pra intenção. Olha o AESH. Eu não fui de AESH. Foi de Doca Labs. Doca Revis. Doca Revers? Doca Revers. Doca Revers. Doca Revers. Tem um laser aqui, eu tô vendo, mas é do amiguinho, né, amiguinho? Então, foi o seguinte, amiguinho, a gente vai começar com um celularzinho. Passou-lhe o tapim, mano. Olha a ligação de bom dia, né. Ai, ai, tomei. Tem ninguém em garagem Tem uma mira no corredor da abelha Ah, o cara Tem uma mira no corredor ainda A mina saiu do corredor, acho que foi pro bomb Sei que é pra atacar 5 lá também, lá eu não ranqueei Tem ninguém sabe se tem algum milhante pra cá Sampeta, a mira tá bem embaixo de vocês, olha só pra onde você pega ela Tá meada, foi embora, tomou 17 bilhões de tiro Pega ela aí Sampeta, deixa ela me matar não Sampeta Ai Cofre, 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 cofre Nossa, a Sampeta tá... Ai Caralho, os malucos jogam muito aí, aí vamos ser carregados Onde tá? Tá no copo Eu só não sei se naquele copo menor da direita lá ou no copo grande É, não sei se nesse ou no grande A S tá circulando grande Vou plantar, vou plantar A S circulou grande Plantando Tampeta plantando Ué A S tá lá dele, eu não tô achando não Será que não Oxi Alça plop Alça plop Vai guardar Vai guardar Vai guardar, moleque, esse caralho Sampeta jogou assim É assim que eu gosto, mano Eu não gosto de jogar não, eu gosto de ficar assistindo assim, viado Também Carregando, me carregando pro diamante Drizzy, nem socializa com a gente, desculpa Ju Logo que eu termino essa partida aqui, nós vamos sentar, tá bom? Vou pegar um na mão do outro, vou perguntar como foi o seu dia Espera, só ter calma Não vai rolar um violão hoje, não? Podia rolar um violão Vai rolar um violão Cada um vai dar o seu depoimento Contar o que que te aflige Tá certo? Porra, a gente vai ter no final da live o desafio do Kaeb, mano Vai abrir o primeiro vídeo meu de do Kaeb E vamos descobrir, vamos matar essa dúvida aí Proteja as bombas O bagulho é Frostbuck Frostbuck Frostbuck? Vai forçar Vai forçar O que? Os inimigos localizaram uma bomba, proteja Quem? Meus olhos Guarda o tempo, guarda o tempo, guarda o tempo Guarda o tempo, guarda o tempo Cinco segundos e contado Os inimigos localizaram uma bomba, finalizaram uma bomba Não vai matar Vai dar o tempo Vai dar o tempo Vai dar o tempo Vai dar o tempo Cinco segundos e contado Cinco segundos e contado Já mandou-lhe a drone Já tá nervoso Tomou na... Tomou na... Tompita Foi de base, foi de base Estão jogando só arranqueada? Só arranque eles Ih, hackearam a nossa câmera Como isso? Ah não, tô trocando a nossa câmera É, não, é... Foi a ligação Eu tava na câmera e bubou Ah, de novo O patinho fez trela Deixou o wipe desabilitado Estão esperando... Estão esperando sair do... Caminho de rato É, aí O oeste tá mirando lá Eu ouvi até drone lá Na garagem tem ninguém? Não Abre meu nome 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 Ó, tem em cima de mim aqui Tem na área aberta Tem na área aberta Tem na área aberta Tem na área aberta Ó, quebrando o bagulhinho aqui A área aberta aí O Wesley Gamer Calma aí Calma aí que eu estrago esse cara Vocês estão no canal do Wesley Gamer Meu bem, boa garoto Vocês estão no canal do Wesley Gamer Ó, entrou, entrou, entrou 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 na... Entrou na aí Entrou na aí E aí Estou jogando você aí, Pati Aí eu joguei a C4 que sem Tem dois ali Tem uma câmera lá . 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 Provavelmente 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 Obrigado.